Oi, tia. Oi, tia. Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, professora. Que saudade de vocês. Tudo bem? Tudo. Oi, João. Tudo jóia? Boa tarde. Boa tarde, tia. Oi, Maicon. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Tudo bem, amor? Boa tarde, tia. E essa janelinha nova? Arrancou o dentinho, Fernanda? Arranquei ontem. Como que ele caiu? Só amarrou e puxou. Oi, doeu? Um pouquinho. Só um pouquinho? Um pouquinho. Oi, Maria Cecília. Tudo bem, princesa? Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde, professora. Oi, Maicon. Sabia que agora eu arranco só dente e só no dentista? Por quê? Não sei. É? Sua mamãe não gosta de arrancar seus dentes, não? É porque a gente não consegue amarrar a linha. Minha mãe não sabe amarrar, não. É melhor no dentista, então. Minha mãe não sabe amarrar, não. É. Não, então tá certo. Oi, Davi Carvalho. Boa tarde. Tudo bem? O que foi? Que não tá tudo bem? Liga o microfone. Davi Carvalho, liga o seu microfone. Oi, pra minha irmã. Ah, então tá bom. Oi, Maria Isabel. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo? Tudo. Que bom. Senti saudade de vocês, viu? Não vi vocês na sexta-feira. Quem é que tava aqui na aulinha particular com a tia Grazi? De reforço. Fala que você tava, mas ela não. Eu não. Você tava. Oi, Tia Grazi. Oi, Camilo. Oi, Pedro. Não vi a tia Grazi. Tia Ana. Tia Ana? Ah, então tá bom. Foi tudo tranquilo? Foi. Oi, Lucas. Boa tarde, amor. Tudo bem? Você não tá indo. Fala, só você. Lucas, tudo bem? Tá. Boa tarde. Tia, então como que você tá? Tia. Oi, amor. Eu já ganhei o irmãozinho. Oi? O irmãozinho. Você ganhou o irmãozinho? Não, ainda tá dentro da barriga da minha mãe. Ele tá querendo nascer já? Não. Mas ele vai nascer, né? Que gracinha. Qual que é o nome dele? Davi. Davi, que nome lindo. Lucas e Davi. Eles vão formar uma boa dupla. É dois Davis. Não, dois? É, Tia. Porque tem um Davi na minha escola. Entendi, hein? Qual da parte do nosso? O outro Davi, também tem outro Davi. Oi, Ana Louise. Boa tarde, lindona. Boa tarde, professora. Oi. Eu quero te mostrar minhas massinhas. São meus maciços. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou tirá-las do pote para você ver melhor. Tá bom. Eu fiz uma vez. Você mesma que fez as massinhas? Sim. Que legal. Olha, eu fiz uma vez. Show de bola. Oi, Bia. Você que tá me dando oi, Beatriz? Eu. Larinha? Oi, Larinha. Tudo bem, amor? Oi. Boa tarde. Oi, Tia. Oi, Isadora. Tudo bem? Oi, Bia. Oi, Bia. Tudo bem, amor? Tudo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi. Cheguei ontem de viagem. E aí, como que foi a viagem? Foi tudo bem? Foi. Aproveitou muito? Sim. Você foi de novo? Tia, eu também viajei. Tia, eu não queria sair de lá. É, desse jeito quando a gente viaja. Oi, Michael. Tia, eu também viajei no final de semana. Pra onde que vocês foram? Pra roça da tia do meu pai. Lá tinha a piscina. Nossa, que beleza. Bom demais. Só que tava construindo, mas aí a gente banhou. Show de bola. Oi, Isabela. Boa tarde. Tia. Oi, Princesa. Fala, Maria. Maria Isabele. Oi, Fernanda. Pode falar, amor. Tia, eu também viajei. É porque seu ar de travão. Pra onde que você foi, Fernanda? Eu tava presente na aula. Você foi? Você tava na aulinha, Maria Isabele? Foi bom? Eu acho que travou de novo. Fernanda, pra onde que você viajou? Pro meio do mato. Pro meio do mato? Que aventura. E aí? A gente foi pegar piqui. Nossa, que delícia. Você gosta? Você não gosta de piqui? Levanta a mão aí. Quem gosta de piqui? Deixa eu ver. Quem quer os piquis ver aqui da minha sala? Levanta a mão. Quem gosta de piqui? Quem não gosta de piqui? Levanta a mão. Ó, o Pedro, a Fernanda, a Maria Cecília e o Maicon e o Davi Carvalho. A Isabela apareceu, só pra falar que não gosta de piqui. Oi, Bela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tia. E aí? Tudo bem? Parece que você tá aí com a preguicinha. Coçando o olho. É que eu gosto de piqui. Você gosta ou você não gosta? Gosta. Gosta? Eu também. Então, vamos começar a nossa aulinha. Hoje a nossa semana começou aí na terça-feira, né? Vou falar, tchau. Como eu tinha prometido pra vocês na semana passada, essa semana, todos os dias, a gente vai fazer uma atividade sobre o nosso livro literário da menina bonita do laço de fita. Tá bom? Então, hoje a gente vai começar com uma atividade bem simples. A gente vai ler a história juntos. Eu vou colocar o livro aqui na tela, mas se alguém tiver o livro aí na casa de vocês, pode ir acompanhando a leitura do livro também. Se não tiver com o livro, não tem problema. Eu vou colocar todas as imagens do livro aqui na telinha. Tá bom? Deixa eu só esperar a Stephanie, que ela acabou de entrar, pra gente começar. Ó, vou abrindo aqui a tela. Oi, Stephanie, boa tarde. Boa tarde, tia. Tudo bem? Tudo bem. A gente vai começar lendo a história da menina bonita do laço de fita hoje, tá bom? Oi, Caleb, boa tarde. Boa tarde, tia. Caleb, hoje a gente vai começar a nossa aula fazendo a leitura do livro da menina bonita do laço de fita, tá bom? Ô, tia. Oi. Qual a página que a gente faz? Não, amor, ainda a gente não vai fazer a página, a gente só vai fazer a leitura, tá bom? Ô, tia. Oi, Caleb. Deixa eu levar essa agenda. Ok, deixa eu te falar. São 15 e 11. São 14 e 11, amor. 12 e 11. Tem 11 minutos que a nossa aulinha começou. Nossa aula vai dar, porque tá 50 e... 9? Se não der, você me fala, tá? Pra você colocar ele pra carregar. Vamos começar, então. Vamos lá? Olha só. Olha lá, a gente começa. Se alguém estiver acompanhando no livrinho aí, já pode abrir na primeira página da história. Começa aí com o desenho da menina bonita do laço de fita, né? Olha aí. Aí, fala assim. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas, daquelas pretas, bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Olha só. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Olha lá, que gracinha. Aí, ela está lá, toda bonita, com as trancinhas e os laços no cabelo. Do lado de casa, do lado da casa dela, morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava. Ai, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Olha lá o coelho encantado com a beleza da menina. E ela estava lá, ó, de bailarina, ó, meninas. Por isso, um dia o coelho foi até a casa da menina e perguntou. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era bem pequenininha. O coelho pensou. Pronto, vou resolver o meu problema agora. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. E aí o coelho pensou, oba, agora eu fiquei pretinho que nem a menina. Mas aí veio uma chuva e lavou toda a tinta que ele estava no corpo. Ele ficou branquinho outra vez. Então não foi dessa vez, né, que ele conseguiu. Oi, tia. Oi, Caleb. Deixa eu falar. É para pegar qual livro, qual caderno. Agora a gente só vai ouvir a história, tá bom? Depois a gente começa a fazer tarefa. Isso. Vamos continuar então, tá bom? Eu acho que o meu celular não vai dar não, tia. Não tem problema. Qualquer coisa você me avisa quando acabar. Fica tranquilo aí. Vamos lá, ó. Vamos continuar a história. O coelho voltou outra vez lá na casa da menina e perguntou de novo. Qual que é a pergunta que ele faz? Menina bonita do laço de fita. Qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Ela ainda não sabia e inventou outra coisa. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenininha. Lá foi o coelho. Tomou tanto café que perdeu o sono. Passou a noite toda fazendo xixi. E não ficou nada preto. E não ficou nada preto. Olha só se tem base. Ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita. Qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Ela inventou outra coisa. Ah, eu acho que eu comi muita jabuticaba quando eu era pequena. Olha lá o coelho. Saiu dali sim, panturrou de jabuticaba até ficar pesadão. Sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu fazer foi muito cocôzinho preto e redondo. Feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. Tadinho desse coelho, hein, meninos? Nada que ele faz dar certo. Olha lá. Depois ele voltou e perguntou de novo. Menina bonita do laço de fita. Qual é o seu segredo para ser tão pretinha? Ela ia inventando outra coisa relacionada com uma feijoada. Mas a mãe dela, que também era morena, já entrou na conversa e falou. Artes de uma avó preta que ela tinha. Ou seja, ela puxou a cor morena da vovó que ela teve, que é a mãe da mamãe dela. Certo? Olha lá. Aí o coelho viu a foto, olha lá, da vozinha da menina e entendeu por que ela era morena. E aí, o coelho viu que a mãe da menina estava falando a verdade. Porque a gente se parece com os nossos pais, tios, avós. Nós já até fizemos uma atividade aqui, né? Para ver as fotos da nossa família, para saber com quem a gente se parece. E aí, o coelho, olha lá, consultando a foto, as fotos da família dele, ele percebeu que ele era parecido com os pais, com os avós da família dele. E aí, o coelhinho resolveu procurar uma coelhinha pretinha para ver se ele tinha uma filha pretinha que nem a menina bonita do laço de fita. Não precisou procurar muito, olha que linda coelhinha que ele achou. Logo, ele encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Olha o coelhinho, meninos, todo apaixonado na coelhinha morena. Eles foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. E coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Vocês sabiam, né? Que coelho dá muito filhote. Olha lá, saiu tudo colorido os coelhinhas. Juntou a coelhinha morena com o branquinho e deu coelhinha, ó, de tudo quanto é jeito. Tinha coelho branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Olha lá, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía, com seu laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia Conselhos da mamãe e da minha madrinha. E fim da nossa história. Amanhã, deixa eu já preparar vocês. Amanhã, nossa atividade sobre o livro literário vai ser uma atividade de verdadeiro ou falso. Eu vou fazer perguntas sobre essa história e vocês vão me responder se a pergunta é verdadeira ou se é falsa, tá bom? Então, vocês aproveitam para dar uma revisada na história para preparar para amanhã, combinado? Vamos começar as nossas atividades do dia, então? Boa tarde para a Sofia Moura, que chegou enquanto a gente estava aqui lendo o livro, tudo bem? Oi, Sofia. Oi. Agora são quantas horas? Agora, duas e vinte. Vamos abrir, então, o nosso livro de linguagem. Lá na página duzentos e dezenove. Lá no número dez, ó. Na lição do dez. Oi, amor. O que foi a página? Duzentos e dezenove. O dois, o um e o nove. Minha tela tá preta. Minha tela tá preta? Maria? É. Vocês estão conseguindo me ver? Faz assim. Sim. Eu tô aqui. Oi, tia. Qual é o livro? Livro de linguagem, amor, de português. Página duzentos e dezenove. Ah, tá. Então tá. Obrigada. Por nada. Isso mesmo, Pedro. Vamos lá? Tia. Oi, Maria. Oi, tia. Oi. Agora já voltou, tia. Tá bom, amor. Já voltou. Ok. Duzentos e dezenove. Caleb? Dois, o um e o nove. Tô caçando ela aqui. Tá bom. Livro de linguagem, página duzentos e dezenove. Lá na lição, ó, do dez. Tia. Oi, amor. Eu não tô falando. Pronto. Essa página aqui é. Pronto. Isso, essa mesmo, Maria. Oi, Isadora. Essa família, né? Dá, dez. Sem o som do D. Começa aqui, ó. Eu já sei, eu acho. O som da vogal, ó. O som da vogal com Z. Então fica assim, ó. As. O som do Z, ó. Os, os, os. Es, os, os. Parecida com a da letra S, né? O som. Só porque a gente escreve diferente e fala um pouquinho diferente também. Então a palavra de exemplo que a gente tem aqui é dez. Então sempre que vocês virem a letra Z de zebra, depois de alguma vogal, vai ficar com o som de as, es, is, os, us. E essas sílabas sempre estarão no final das palavras, tá bom? O Z depois de vogal, ele sempre tá no final. Olha só. Todas as palavrinhas, ó. Todas as palavrinhas, ó, terminam com a letra Z, tá bom? Então, nesse textinho aqui, ó, nessa música, vocês vão procurar as palavras com as, es, is, os, us e circular, tá bom? São três palavras. Oi, amor. Professor, mas é todo? Circula toda. São apenas três palavrinhas. Tá. Com o Z depois de vogais. Oi, Ana Louise. Qual é a página? Duzentos e dezenove, amor. Tia. Isso. Larinha, tá com alguma dúvida? O tia. Do quê, amor do exercício? O tia. Você vai procurar, Caleb, só um minuto, agora eu tô conversando com a colega. Você vai procurar aqui no texto três palavras com as, es, is, os, us e circular. No total são três, que você vai achar, tá bom? Tia. Oi, Maria. Eu já, eu já terminei de fazer essa página toda. Tá bom, amor. A gente vai fazer essa e a próxima, ok? Ok. Tá. Oi, Caleb. Eu já fiz. Tá bom, amor. Quem terminou, já de circular as três, também vai escrever aqui nessa linha de baixo, tá bom? Vou colocar aqui as três palavras que são e a ficha de leitura pra mim começar tomando leitura também. Tá bom? Oi, Lara. Clarinha. Aí, super legal. Então, olha só. Oi. Oi. Qual que é a família mesmo? As, es, is. Os, us. Tá bom? Oi, tia. Oi, Caleb. Na hora que for escrever, tem que pôr pra cima? Pode pôr vírgula. Vou colocar aqui. Como que vai ficar? Tá vendo aqui, Caleb? Aqui em cima, ó. Arroz dez vezes. São essas três palavras que vocês vão colocar aí na linha. Pode separar por vírgula, Caleb. Oi, Sofia. Eu achei quatro palavras. Quatro? Qual que foi a outra? Oi, tia. Oi. O P, o A, o S, o P, o E, o I, o E. Lê pra mim essa palavra, amor. Paz, pé, i. É com S, amor. Essa família é com Z, tá vendo? Z depois de vogais. Tá bom? Oi, Maicon. Oi, tia. O que que é? Chá Faris. Chá Faris é aquela, é uma coisa que joga água. Já viu quando tem uns lugares que molham o jardim? Você só vê espirrando a água, que lá é o Chá Faris. Lá no, em frente ao Goiânia Shopping também, lá dentro do lago do Parque Bata Brava, também tem um Chá Faris bem grandão, que fica lá, bem bonito. Oi, tia. Oi, Caleb. Eu já terminei, eu posso ler aí? Só um minuto, eu vou chamar, tá? Por nome. Professora. Oi, Sofia Moura. Professora. Vez. Peraí, Larinha. Terminou, amor? Tá bom. Quem terminou, vai... Oi? Tem a palavra vez. Vez aqui, amor. São três, ó. Arroz, dez e vez. Tá vendo aqui em cima? Modo lado do solzinho aqui no slide. Essas três palavras que vocês vão escrever. São três, amor. Eu circulei o E, o S, o L e o S. Não, amor. É com o Z. Oi, Larinha. Oi? O seu volume tá muito baixo, amor. Fala um pouquinho mais alto. Isso, essas três palavras que estão aqui do lado do solzinho é pra vocês escreverem aí na linha. Aqui? Aqui no slide, ó. Tá vendo o solzinho? Essas três palavras aqui que vocês vão escrever na linha. Tá bom? Oi, Caleb. Agora são 15 e 28. 12 e 28. 12 e 28? Isso. Ah, então meu relógio tá errado? É porque duas horas da tarde é o número 14. Ah, pode falar aqui rapidinho? O quê? Na hora que dá duas horas no meu celular, eu acho que acaba no meu celular. Eu acho que é por isso que tá coisando meu link, não tá entrando. Tá bom, amor. Tudo bem. Beatriz, você tinha me chamado? Está com alguma dúvida? Ô, tia, já terminei a página. Tá bom. Oi, João. Fala, amor. Ô, tia. O que que é pra fazer no número 2? O número 2 da página 220, você vai completar essas palavrinhas com A, S, I, S, O, U, da letrinha Z, tá bom? O que que é a primeira? A primeira é um capuz. 240. Só um minutinho, meninos. Só um minutinho, meninos. A Larinha me chamou primeiro. Fala, Lara. Ô, tia, eu achei... Eu posso catar meus lábios aqui, que caiu no chão? Pode. Oi, Maicon. Ô, tia, eu achei três palavras. Isso mesmo, certinho. Oi, Isadora. Bora. Eu posso ler? Só um minutinho, amor. Já vou chamar pra tomar a leitura, tá? Tá. Não, tia, era porque eu queria ler logo. Eu falei que eu vou chamar por nome, né? Então, tem que aguardar, tá bom? Tá. Deixa eu só dar um recadinho pra vocês, antes que eu esqueçam. Semana que vem é a semana de avaliação. Então, a gente vai fazer atividade em PDF, na folha, certo? E aí, a partir de segunda-feira, vocês podem levar os materiais pra corrigir. Aí, vocês vão lá na escola, deixem os livros, cadernos, se tiver folhas aí com vocês pra me corrigir, e aproveita pra pegar as atividades que a gente vai fazer na folha, que são avaliações e outras atividades também. Vocês vão buscar as atividades e o pacotinho de tinta, que a gente vai fazer umas atividades de artes e vai usar tinta, tá bom? Tá tudo lá na escola, separadinho pra vocês buscarem. Ok? Oi, Caleb. Oi, tia. Oi, amor. É segunda-feira? Isso, segunda-feira a gente já começa as atividades avaliativas, tá bom? Oi, tia. Tá bom. Oi. Amanhã eu posso buscar o pacotinho? Pode. Aí, segunda-feira, você vai lá pra levar o material pra corrigir. Porque a gente ainda vai usar durante a semana, tá bom? Tá bom. Oi, tia. Oi. Oi. Oi, tia. Você só vai esperar os meninos treinarem aí a primeira folha? Isso. Oi, Isabela. Tá com dúvida? Oi, tia. Oi, amor. Você falou que tem que buscar o quê? Ah, sim. A semana que vem a gente vai fazer as provas. Aí vocês busquem lá na escola as atividades de folha que a gente vai fazer semana que vem. Tá bom? E aí, segunda-feira, deixa o material lá na escola pra gente corrigir. Por favor. Tá bom. Tá bom? João, pode falar, gatinho. O que é pra fazer na letra D? D? O que é pra fazer na letra D? Arroz. Tá bom? Oi, Bia. Laura. Eu já terminei. Ótimo, amor. Parabéns. Certinho. Oi, Lara. Pode repetir que eu não ouvi que eu tava catando meus treinos. O recadinho? Semana que vem a gente vai fazer as atividades avaliativas na folha. Aí, essa semana, pede pra alguém aí da sua casinha buscar as atividades pra gente fazer aqui no Zoom. Tá bom? E aí, na semana que vem, deixa os materiais pra gente corrigir lá na escola, por favor. Ô, tia. Ok? Tá buscou? Tá bom. Então, só na semana que vem, é só deixar os seus materiais pra mim corrigir. Ô, tia. Tá bom? Oi, Pedro. É as tarefinhas de novembro? Isso, as tarefas de novembro. A gente vai fazer ela semana que vem. Papai meu, papai já buscou. Ah, então ótimo. Tá bom. Tia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. No número dois? No. Número nove? Ô, tia. Qual o número, Sofia? Nove. Onde você tá vendo nove? Não tem o número nove, amor. A gente tá no número um, dois, três e quatro que a gente vai fazer. Onde você tá vendo nove, Sofia? Mas eu tava no oito, agora eu tô no nove. Eu tô na página dois, um, oito. Não, amor. Aqui, ó. A gente tá na página dois, um, nove. Você já escreveu os nomes aqui? Então, aqui, ó. Você vai colocar nessa página aqui, ó, agora. Tia. Na dois, dois, zero. Duzentos e vinte. Tá bom? Oi, Tia. Oi, Isabela. Oi, Tia. Depois do arroz, eu tô na página dois, dois, zero. Esse passarinho chama perdiz. Aí, depois do D, tem que fazer qual palavra? O I e o Z. Isso. Oi, Tia. Oi, Pedro. Tá bom? Oi, Tia. A gente não faz as palavras, não? Tia. Só um minutinho, porque os meninos estão com dúvida aqui. Aí, eu ainda não tive tempo, amor, de tomar a leitura, tá? Assim, fica mais tranquilo, eu vou tomar. Beatriz, pode falar. O que que é, na letra, no número dois, o que que é pra fazer na letra A? É, completar com A, S, I, S, O, S. O desenho da letra A é um capuz. Capuz. Ah, tá, obrigada. Por nada. Capuz. Perdiço. A. Ros. Maria e Isabela, tá com alguma dúvida? Ros. Tia, eu tô na página dois, dois, zero. Tá bom, amor. Pois, adora. Tá com dúvida, Maria? Pode falar, amor. Maria. O que que é pra fazer na... O que que é pra fazer na página dois, dois, zero? No número dois, você vai completar essas palavrinhas com A, S, I, S, O, S, U. Aí, se você tiver com dúvida, com algum desenho aí, você me pergunta, tá bom? Tá. Pois, adora. É que eu ia falar... É que eu ia falar... Capuz. Isso, essa é da letra A. Aí, qual que eu vou pôr? Você vai completar com U's. Vai colocar o U e o Z. O I, o D? Isso. O outro lado, T. Qual? Qual letra? Do C. É o Giz. Aí você completa com o I e com o Z. Aí vai ficar Giz. O outro lado é o I. Oi, Maria Isabel. Maria Isabel. Isso é com o I. Isso. É com o I e o Z, é? Isso, isso mesmo. Muito bem. Espera aí, só um minuto, Caleb. Fala, João Alexandre. João. Oi, amor. O que é para fazer na letra 3? No número 3? Você vai separar as sílabas das palavras, tá bom? Tá. Oi, Beatriz. A, tia, no número B, o que é para fazer? Na letra B. Letra B é uma raiz. Vou ver aqui. A, tá. Tá bom? Larinha, tá com dúvida? Oi, Caleb. Caleb. Ô, tia. Tia. Ô, tia. Tô te ouvindo, Caleb. Pode falar. Você não me chamou para ler, não. Eu ainda não tomei a leitura porque eu não tive tempo, amor. Os colegas estão tirando as dúvidas. Oi, Lucas. O que é para fazer? O que é para fazer? Na 220, amor. Aqui, ó. Completando as palavrinhas aí. Com as, es, is, os, us. Já passou. Ele já passou. Vamos, então, tomar a leitura? Vamos lá. Vou chamar por nome. Oi, Lara. A minha mãe fez bolo de chocolate, bolo de cenoura e com cobertura de chocolate. Que delícia. Sabia que esse é meu bolo preferido? O meu também e do meu pai. Perfeito. Menino. Deu vontade, tia. Deu vontade, né? Ontem eu comi bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tava muito gostoso. Eu suponho. Olha só. Deu o tempinho aqui da nossa primeira aula. Vamos voltar no link para a gente ir para a segunda aula, tá bom? Tô esperando vocês aqui. Sim. Beijo.